Fala família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, hoje tem Vascão contra Banco Gente, eu tô tão feliz, tô rindo à toa, que eu sei que o Vasco vai trazer a vitória pra gente de 3x0, sabe? Meu coração tá aqui em casa comigo, mas só aqui, porque meu coração está presente lá em... Eu ia falar São Januário, lá no Mané Garrincha junto com o Vasco Então vambora, Vascão! E você, amor? 1x0, Bangu, no sufoco É porque eu tô muito empolgada, gente 1x0, Bangu, no sufoco Tá sonhando você A 1xBet é patrocinadora aqui do nosso canal Então pra você que gosta de fazer aquela fezinha em jogos de futebol, a 1xBet é referência mundial Os campeonatos estaduais estão aí a todo vapor Terça-feira agora teremos um clássico paulista entre Corinthians e São Paulo A vitória do Corinthians tá pagando 2,6 O empate tá pagando 2,9 E a vitória do São Paulo também tá pagando 2,6 Então não perca essa oportunidade Faça o seu cadastro com o nosso cupom Que está aqui no link, no primeiro comentário fixado desse vídeo Vai lá, coloca o cupom CASALRIVAL Porque dessa forma, no seu primeiro depósito Você pode ganhar até R$ 1.560,00 de bônus É isso aí, e vambora, Bangu Vambora, Mascão É nóis, vamos trazer esses três pontos Bangu Não Passa a bola, vai, nossa Vai, joga na área, na área Vai Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Que isso, cara Tá maduro Tá maduro Caralho Ah, tá de sacanagem com minha cara Deu vermelho Deu vermelho Música Toma aí hein Toma essa bola aí cara Tá no gol do grupo Olha o banco chegando aí já assustando Vai filho Sai fora Vasco é gigante Cadê o amarelo? Segundo amarelo e vermelho Que amarelo? Segundo amarelo o que Leonardo? Cara com isso Leonardo O de vocês também peita pra caralho Para de graça Esse hábito é o filho Hábito o filho Amarelo e vermelho Bora vai na área vai 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 Ai meu Deus do céu Tu não perdeu esse gol não Cara Caraca Caraca eu já tava preparado pra gritar Eu vou gritar muito 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 38 minutos aí do primeiro É agora Vamos abrir agora Nem parece que o Vasco tá com a menos Porque o time do Bangu também é muito fraco Na área vai É nossa vai Ah tu não me fez isso não Tu não me fez isso Tira essa bola daí cara Tira essa bola Tira Pô tu tá de sacanagem com minha cara Não é possível pô Porra Tá rindo Tá rindo? Bora Vai 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 Falta aí ó Não vai dar nada Ele não tá dando nada Tá rindo? Tá rindo? Show do intervalo Vai meu filho Vai Gol 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 Tira essa bola Tira essa bola Tira essa bola Tira essa bola Tira esse o Vasco Aqui é gigante Sai fora Gostou? Pô era pro zagueirão ter parado esse lance lá atrás Ó lá Deixou o paeiro carregando lá do meio de campo Tá ótimo Ali já era pra ter ó Tá ótimo Pego ele irmão Quem já era pra ter pego ele Não era pra ter pego O cara veio trazendo lá do meio de campo Pô Eles cacetam as coisas do Vasco Eu não aceito tanto Ó atenção aí Bangu Vai 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 Faz o gol Vai vai Caraca Que isso Vai 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 chuta Segundo Vai 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 Caraca Vamos acordar pro jogo Bangu Vamos acordar Tá com um a mais cara Tá tomando sufoco Vai sair o nosso segundo Eu creio Tira 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 meu filho Tira essa bola Daí no nome de Jesus Bora Bangu Bora Tira Tira lá em cima sozinho Tira essa bola Daí Tira Tira essa bola Daí cara Isso Vamos Vai Tira Vai Deixa ele passar Isso Tá voltando Tira Caraca Acertou o meu jardim Bora Bangu Caraca Cara Eu não compreendi o que aconteceu ali naquele gol Vou ver o que aconteceu ali que o Léo Jardim não conseguiu pegar Deixa eu ver Deixa eu ver ali o que aconteceu Pô no toque do Jardim Tomar gol do Bangu Na moral Sei que vocês estão com a dentro Mas tomar gol do Bangu Vou ver agora Deixa eu ver É agora Passou por baixo do Bangu Passou por baixo do Léo Jardim Não deu 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 Não acreditando Que isso Bora Bangu O Léo Jardim nem viu passar ali Bora que dá tempo de virar ainda E o Bangu vai virar Vai virar nada O Vasco vai ganhar filha Tá maluco O Vasco aqui é gigante Nossa Que isso cara Não tá acreditando nisso Esse segundo gol vai sair Vai ser um gol Não vai não Tira Faz 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 Caramba Essa bola não ficou lá dentro não Não Tira daí Caraca Tira essa bola daí Quase que o Bangu vira o jogo Quase 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 Inacreditável Caraca Aí ele compensou Expulsou o jogador do Bangu Agora 32 minutos No segundo tempo Sabia Eu sabia que ele ia compensar 32 minutos do segundo tempo Desde o primeiro tempo Pra mim não foi compensação de nada 32 minutos do segundo tempo O Jair foi expulso com menos de 5 minutos Meu filho Que isso cara 32 minutos do segundo tempo Lá em cima lá o cara sozinho Essa bola daí cara Isso Bota essa bola Vamos meu parceiro Tira essa bola daí Vou mesmo guardar Não guardar o gol Tira Caramba Caraca Por isso que o nosso goleiro é o melhor que existe Filho A gente tem goleiro Filho Tem o Léo Jardim A gente não é nada Olha isso Olha isso Ele não tira Esquerda É ser gol Que defesaça do Léo Jardim Irmão Não é mal né Ele sempre salvar a gente Salvou o Vasco Tá salvando o Vasco já o Léo Jardim Já começou Era pra estar uns 4 a 1 bangu aí já Ah pá de graça também exagera Só tem que encerrar logo Já foi Já tá as 5 de 3 Ele não deu falta aí não É nossa Vai Que isso Vai 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 chuta Vai 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 é nossa Vai 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 Pega a bola Vai É o bangu Vai 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 É o gol Pô É o gol É o gol É É O Vasco já o Cimita virada Pô É o gol É Caralho Que merda Gol Pô Ahahahah Ai caralho Meu Deus do céu O Vasco vai me matar do coração Não é possível Hoje ele não deu uma falta ali em cima do cara Inacreditável Foi falta ali em cima do zagueiro Inacreditável Que falta o quê Não chora muito não O lance anterior da jogada foi falta Caralho Eu amo muito o Vasco Eu amo muito o Vasco Eu te amo Porra É o bangu Empate Empate aí Pênalti 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 Não foi não É o pênalti É o pênalti Não foi cara É o pênalti Não foi pênalti Caraca Tu tá de saco É o pênalti É o pênalti É o pênalti É possível Não foi cara Não foi pênalti Vamos embora bangu Ele já tinha que ter encerrado isso aí Não foi cara Não foi cara É o pênalti Se ele deu Foi pênalti Tô falando que ele ia agafar o Vasco Vambora João Vitor João Vitor vai aguardar Dois a dois Oh Oh Go Dá ali Dá ali Dá ali Dá ali Dá ali Que esse árbitro aí Garfando o Vasco O árbitro Garfou o Vasco Caraca Não é possível A gente sempre tem que jogar Contra tudo Contra todos Contra esse árbitro aí Não adianta chorar Era que ele tem encerrado essa porra aí Não não Tá chorando irmão Chorando o que eu tô falando é a realidade Não não Tá chorando Tá chorando Deu um pênalti que nem existiu Tá chorando O Bangu é gigante Deu um pênalti que nem existiu O Bangu é gigante Deu um pênalti que não existiu Gigante aonde o Bangu me fala aí O Bangu é gigante O Bangu é gigante O Bangu é gigante Esse árbitro garfou o Vasco Tenta inversão de jogada Para Tira Caraca O cara sozinho Não perdeu essa bola Agora ele vai encerrar Eu acho que ele acabou É, acabou Cai Como ele perdeu esse gol Seu corno Hábito safado Que sorte, mano Enquanto ele não gafou o Vasco Até o final Pro Vasco no pele Não perdeu esse gol Caraca Sozinho, mano Ele já tava em cima Ele chutou no goleiro É, galera Esse é mais um vídeo Aqui do nosso canal E aí O que você achou do jogo? Com o jogaço Fora tirando que esse árbitro Aí gafou o Vasco, né? Que aquele Aquela expulsão ali Não era pra ter acontecido E teve outros Outros lances ali Que era pra ele ter expulsado Os jogadores do Bangu Ele não expulsou Mas Como sempre ele faz isso Com o Vasco da Gama Eu fico revoltada Porque eu já conheço Esse árbitro aí De vários tempos Não é de hoje Você sabe muito bem Eu fico revoltada Porque você se sabe, Leonardo Então Não era pra ter acontecido E será pro Vasco ter ganho Porque ele ainda Deu esse pênalti Que não aconteceu Tô revoltada mesmo Acabou Acabou mesmo Porque enquanto ele não Gafou o Vasco até o final Ele não parou, né? É isso aí Então pra você Pra vocês que ficaram conosco Até aqui Caso tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se ainda não for inscrito Inscreva-se aí no nosso canal E dá essa moralzinha pra gente Tá bom? Ó Legão sem É que é Vasco Então...